Música Olá senhoras e senhores, aqui é o Cyprus, aqui em nossas mãos nós temos 3 caixas do Random Booster do Death Diabolos e do Abyss Diabolos Esse aqui é o famoso Random Booster volume 21 e esse Random Booster ele é bem ingrato porque as chances de conseguir os bens raros foram reduzidas Antigamente quando você comprava as caixas de Random Booster você tinha uma chance de 1 em 8 de conseguir o prêmio Então se você comprasse uma caixa com 8 era garantido que pelo menos o prêmio você conseguia Mas agora foi reduzido para 1 barra 12 e significa que uma caixa completa pode não lhe dar o prêmio e a gente ainda tem 2 bens que são Então cada um deles está com a chance de 1 em 12, está bem mais reduzida Nós temos aqui 3 caixas, eu absolutamente não sei o que tem aqui dentro Então hoje você vai descobrir a minha reação mais genuína de ver se a gente vai conseguir um bens raros ou não Então deixe seu like, se inscreva e tudo mais e let it rip Vamos ver quais são as nossas chances de hoje Aqui dentro a gente tem um dos possíveis bens Nós temos o Death Diabolos com 4 turn, merge dash, 1 defense Nós temos a Beast Diabolos com 5 fuzil, 1 dash, 1 S Nós temos King Fafnir com 8 dash, defense, 1 S Nós temos Cosmo Pegasus com 7 atomic Air Knight com 10 revolve Também temos o Emperor Forneus Roxo com o Will Destroy sem ser o dash O Burning Fenix de gelo E a Danzer que vem com charge dash Quem será que vem aqui meus amigos? Eu vou usar a nossa famosa tesoura e pra evitar de eu mesmo pegar spoilers Eu vou colocar o adesivo pra fora e aí eu vou começar a abrir Eu quero que eu seja surpreendido pelo que a Takara colocou aqui dentro Vamos para a caixa número 1 Tirei Não quero ver adesivo Tiramos as caixas do caminho Eu ainda não olhei os adesivos Então estou indo aqui completamente na sorte Esse aqui é o do Layer Vamos ver o que que está vindo aqui Ah meu Deus Minha nossa De dentro veio Opa! Chassi único! Glória! Nossa! Temos aqui o King Fafnir Então olha só gente É um S preto Ai que bom! Finalmente um chassi único novo aqui no canal A gente tinha só um Um S Agora a gente tem dois O bom disso é que agora a gente vai poder colocar mais Bs No nosso Musou Base Station Aqui ó Tem o 8 Dash Por último a gente vai pegar aqui a pontinha Atenção A ponta aqui vem com ele Atenção Venha venha Aqui Que beleza Mais um Difference Então que bom! Já tem aqui um chassi único pra gente ter nos nossos Bs Vou até aqui ó Estão aqui os adesivos Isso aqui era um King Fafnir A gente não pegou spoiler Vamos para a próxima caixa Essa aqui é a caixa número 2 E vamos lá Vem um Beiharo por favor Vem um dos Diablos A gente vai cortando aqui Vem Completamente Aqui eu não estou olhando os adesivos Tirei Muito bem Vamos agora Chegando aqui Opa! Esse aqui é grande Vou começar por esse aqui Que é com a ponta Vamos tentar descobrir quem é Aqui dentro nós temos Opa! Uma ponta preta Nós temos Opa! Charge Dash! Charge Dash! Gente! A gente conseguiu a Dranzer Muito bem! Olha só! Que delícia! Que beleza gente! Aqui ó! Dranzer V! Meus amigos! Charge Dash! Charge Dash! E aí aqui dentro a gente pega o último Que é o disco de Forja dele Aqui ó! Disco de Forja 0! Meus amigos! Tem Charge Dash aqui no canal E agora eu pego aqui ó! Aqui ó! A gente tem Charge Dash aqui no canal Que beleza gente! Dranzer V! Muito bem! E agora nós temos a última caixa Pelo amor de Deus! Vamos ver se aqui dentro a gente vai conseguir um dos Diabolos! Tudo certo! Tudo certo! Metei a mão aqui dentro! Puxei a caixa! Eu sinto adesivo com a minha mão Joguei a caixa lá pra trás! Muito bem! Quem é que tá por aqui? Nós temos ainda muito durex Muita fita pra cortar daqui dentro! Vamos ver qual desses aqui É o do disco de Forja A gente tem? Tem 4 saquinhas! Opa! Opa! O que que é isso? Significa que o nosso Bey tem um frame! Significa que o nosso Bey tem um frame! Por favor! Oh! 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 Tarn! Tarn meu Deus! Meu Deus gente! Sim! Sim! Ai minha nossa! Sim amigos! Eu acho que nós conseguimos! Caramba! É o disco de Forja 4 Nós conseguimos o Diabolos! Meu Deus do céu galera! Meu Deus! Caramba! Caramba! Aqui ó! Olha isso! Meu Deus! Meu Deus menor! Que que é isso? Meu Deus! A gente conseguiu da raça! O Diabolos gente! Meu Deus do céu! Vamos pegar aqui a nossa ponta! Caramba galera! Que emoção! Que emoção! Galera! Eu tô temendo! Eu tô temendo! Caramba gente! Olha isso! Nós conseguimos! Legitimamente! Sem precisar pagar uma fortuna! Com três tentativas! Caramba! Meu Deus! Eu tô temendo! Eu tô temendo aqui ó! Minha nossa! Minha nossa gente! Nós conseguimos! Minha nossa! Minha nossa galera! Minha nossa! E aí rapaz! Rapaz! Vindo o Diabolos! Depois teve Master Diabolos! E pelo menos o Death! Gente! Death Diabolos! Conosco! Com o chip seletor de modo! Merge Dash! Rapaz! Olha só que beleza pessoal! Devidamente adesivados e tudo mais! Ele não vem com custom mais e guide! Vem só com manual! Então a gente vai agora pesar as peças! E aqui estamos nós gente! Tem bastante peso pra verificar por aqui! O Ring Death! Pesa 9.9! Comparando aqui com o King por exemplo! Ele pesa 6! Então você já tá vendo que tá mais pesado! Enquanto a base Venom pesa! Vejamos aqui! 10 gramas no talo! Em relação a chips! Olha só! O Fafnir! Ele pesa 3.1! É o peso dos chips normais! Quando a gente tem o do Diabolos! Que tem o seu metal e o seu seletor! Ele pesa 4 gramas! E se a gente comparar com o Diabolos! A gente tem originalmente 13.8! E o Lucifer! Que também vem com metal embutido! Ele pesa! Vejamos! 5.5! Então o chip do Lucifer! É mais pesado! Em seguida a gente tem o Chassi! O 1D! Ele pesa 11.3! Enquanto o 1S! Pesa 16.3! Então o de resistência é mais pesado! E aí a gente finaliza! O 4 Turn! Pesando 24.7! Merge Dash! Pesa 6.1! E por último! O peso de todo mundo! King Fafnir! 52.4! Dranzer V! 53.1! O Venom Diabolos! Ele pesa! 65.6! E o Death Diabolos! Pesa! 56.3! Agora vou analisar todo mundo aqui! Primeiramente tem o King Fafnir! Vermelho e amarelo! Não é a primeira vez que a gente vê um Fafnir assim né? A gente já teve o Erase Fafnir! Que veio no GT Custom Mais e 7! E esse carinha aqui é feito de peças sortidas! O bom é que a gente conseguiu agora mais um chassi único aqui na coleção do canal! Que no caso é o 1S Preto! A gente tá vendo ele aqui! Nós temos um Sparking Chip Core amarelo! Então mais dourado aqui pra nossa coleção! Disco de Forja é o 8 Dash! Poder colocar frame! E aqui a gente tem a ponta Difference normal! Apesar de ser um bem feito de peças bem aleatórias! Esse é um combo bem leve! Que consegue se manter de pé na arena muito facilmente! Ele lembra muito o comportamento do Air Knight! Já que afinal ele tá aqui! Vai pegando o seu giro! Vai ficando de pé! Então não subestime esse carinha! E em seguida nós temos a Dranzer V gente! A evolução da Dranzer F! A versão azul só vai vir num set bem caro! Que vai ser lançado mais pra frente esse semestre lá no Japão! E olha só como a Ferabit mudou! Antes e depois! Quando você via as primeiras imagens promocionais dessa Dranzer! Você via essa Ferabit aqui dentro! E como ele sempre fala que o design sujeita mudanças! Agora sim é a Dranzer evoluída aqui dentro! Tá aqui fazendo cosplay de Wallborg! Vindo com o disco de Forja Zero! Que é um excelente disco de Forja! Que é um dos mais pesados! E você pode colocar frames nela! Mas o grande destaque mesmo desse cara é a ponta Charge Dash! Se a ponta Charge já era um perigo com todo o seu peso e o seu lade! Imagina então agora que ele tá com uma mola reforçada! E ainda por cima tem o Charge Metal que vai vir no Comando de Dragon né gente! Quando a Bench monta ele aqui! A Bench sente as cravinhas da Dranzer V que são muito mais fortes do que parecem! E olha só o formato aqui que desenha esse cone! Acreditem ou não! Essa Dranzer girando pra direita desse jeitinho consegue girar por bastante tempo! E tem um lade absurdo! Essa ponta alinhada com o disco de Forja Zero fazem a Dranzer um bom oponente contra os bens clássicos! Como o caso da Dranzer, da Dagon... Mas agora a gente chegou na estrela do show meus amigos! Vamos analisar as peças do Death Diabolos! Começando com o seu chip que não tem como tirar um Sparking Chip Core! E aqui dentro você tem um seletor de direções! Você vê aqui ele tem um R, aí você pode girar aqui, é bem fortinho aqui essa travinha, você gira, aí fica aqui pro L! O desenho aqui em cima muda de posição e você pode colocar em outras bases! A gente viu, o Death gira pra direita! Mas se eu pegar a base King que veio aqui no nosso Cannon Booster, a gente pode colocar aqui dentro e ele vai ficar canhoto! Prontinho, ele gira pra todos os lados! A base não, mas o chip você pode colocar na base que você quiser! Quer voltar pra direita, a gente vê aqui que ele tem um R, voltei pra cá e prontinho! E sabe onde é que ele vai? No Ring Death, gente! Vou até encaixar ele aqui pra ficar mais completo! E olha só como ele é tão parecido com o Venom, gente! Todo detalhe vermelho tá aqui, todo esse preto e amarelo, tem até o azul no meio! A gimmick ainda tá preservada, afinal o chip do Diabolos poderia entrar em qualquer base que ele quisesse! Era só você empurrar pra frente porque os dentinhos dele eram centralizados, mas aqui quando você tem o chip, você tem o seletor de modo! A propriedade de ataque dele continua a mesma, que a gente tem todas essas enormes asas vermelhas aqui que batem bastante! E ainda mais com o Death, que é reforçado com essas lâminas rosas que tem aqui embaixo! Então você bate em cima e ainda bate embaixo, dando ainda mais poder de impacto pro seu bem! Aqui a gente não tem nenhum QR Code, mas se o seu problema é QR Code, ó, como aqui é um bem da Takara, pega aqui a versão da Hasbro que já existe, que é o Venom Devil's D5! Então ninguém fica triste que não tem QR Code aqui! E finalmente o novo chassi na nossa coleção, o Chassi 1D! É curioso como ele é mais leve que o Chassi 1S, mas o que ele não tem de peso, ele tem essa proteção com essas quatro pontas aqui ao redor, e o encaixe dele é muito mais apertado no ringue! A gente tem que alinhar essas travas com esse pedacinho que tem aqui dentro, a gente chega aqui e você tem que fazer mais força! Olha só, deu aquela reforçada, deu aquele fleck que é bem duro mesmo, ele não vai quebrar, ele vem com toda essa força pra deixar bem reforçado! E é onde a gente coloca então o disco de Forja 4 com o frame turn! Assim como a gente tem mudança de direção no ringue, a gente também tem aqui no frame! É só tirar ele daqui! Esse cara a gente conhece lá do Dead Hades, olha só, Dead com Death! E aí a gente coloca ele aqui de novo! Prontinho, você tem um modo ataque e um modo defesa, de acordo com a orientação que você coloca o frame no disco! E em seguida a ponta merge dash, senhoras e senhores, você até consegue ver a mola reforçada dourada lá dentro! A gente não tinha nenhum merge agora, a gente tem a melhor versão dele! Aqui no centro dele nós temos essa capa de borracha ao redor, e aqui no centro nós temos um cone plástico! Do que eu consegui testar com a ponta merge, é melhor você lançar ela reta do que inclinada, porque do contrário ela perde o equilíbrio e a resistência é muito rápido! Você mandando ela de pé, ela fica sentadinha melhor no centro do estágio, e quando o oponente bate, aí ela acelera e começa a dar um monte de contra-ataques! Então com a sua ponta merge dash que vier com o seu Diabolos, lance ela reto e o resto o Diabolos faz! Se você lançar inclinado, ele para de girar muito rápido! E aqui a gente vai montando ele, que beleza hein! Nós temos aqui a camada de energia completíssima, feita de ring, de chassi e de chip, disco de forja com o frame, e aí vem a ponta, os dentinhos dele aqui ó, pronto! Que beleza! Ele até que agarra bem, sem falar que ele é auxiliado pelo chassi 1D que tá vindo logo ao redor dele! E com isso, o Devolos tá evoluído! Fica aqui a comparação completa do Bey, e a gente infelizmente não tem um bullet, a gente não tem um generate aqui, ele é mais pelo ring e o seu chip ambidestro do que o resto das gimmicks que faziam o Diabolos ser tão diferente! Em especificamente no mangá, o Bey automaticamente mudava de abyss pra death, afinal o Delta já tinha dominado tanto o Diabolos que não precisava ficar invertendo a base, ela mudava magicamente sozinha no meio do campo! Não sabemos se ele vai aparecer no anime, afinal ele não tá aparecendo nem na caixa, mas com esse chip a gente sabe que você pode ter um chip ambidestro! Provavelmente o Spriggan vai fazer a mesma coisa quando ele sair, e digo mais, provavelmente o ring dele também vai ser ambidestro, tendo encaixes aqui pra direita e pra esquerda! Então o Diabolos vem pra mostrar que a gente tem um chip que pode girar pros dois lados, e provavelmente o Spriggan quando ele sair, que a gente ainda não sabe como é que é nem o Aquiles, vai ter algo também desse tipo no seu ring, vocês vão ver, o cara vai ser completamente ambidestro! E assim sendo, sejam bem-vindos à nossa coleção, o nosso Death Diabolos, tirado aqui na sorte e na raça, nós temos a nova Dranzer V e mais um Fafnir vermelho cheio de lâminas! Que bom, gente! Esse aqui é o melhor cenário, vindo peças que a gente não tinha, a gente precisava muito aqui na nossa coleção! E agora lá vamos nós, senhoras e senhores! Nós temos nossos três Bs, vamos ver como é que o Diabolos vai se virar contra os outros Diabolos, e também o Fafnir e a Dranzer, vamos lá! Vamos ver como cada B gira, começando então pelo King Fafnir, 3, 2, 1, Lady Rift! Lá vai ele! Como ele tem a ponta de Ifens, é de esperar que ele fique parado lá no meio! Isso aqui é até uma vantagem pra esse Fafnir, já que como ele é bem leve, ele tem as suas asas ao redor aqui, feitas do ring do King Helios, e aí ele vai conseguindo ficar de pé! Apesar dele ser leve, até que ele tem um pouquinho aqui desse lado que a ponta de Ifens tem, que ajuda ele a ficar de pé! Em seguida mandamos a Dranzer, 3, 2, 1, Lady Rift! Lá vai! O alinhamento do disco de Forja Zero com a ponta charge, dá um lado muito bom pra esse Bs! Tá fazendo aqui com a Fafnir de Volborg, né meu filho? Pra Tia Dão, com o formato dessas asas, uma beleza! E o resto dos seus amigos aí vindo um kit tão caro ainda esse semestre, o próximo Bs agora, vamos lançando o 3, 2, 1, Lady Rift! Lá vem o Diabolos! Olha a velocidade do Merge, mas aí depois ele para de girar muito rápido! De preferência, mande ele no sempre aí, quando o oponente atacar, ele finaliza com todo tipo de contra-ataque! Vamos lá agora botar todo mundo pra lutar, hein? E 3, 2, 1, Lady Rift! Lá vai ele, olha o Diabolos! E agora lá vem a Dranzer! Começa a luta! Olha só! Se fosse charge normal, já tinha clandido, viu? Tá agora ficando sem o final, tá caindo, caindo, e agora olha só, Diabolos finalizando seu primeiro oponente! King Fafnir agora, 3, 2, 1, Lady Rift! Lá vai ele! Muito bem! E agora lá vem o Diabolos! Olha só, já começou a dar o primeiro ataque! Mas como ele é leve, eu quero que o senhor se supera bem! Caramba! Olha o salto que ele deu agora! Muito bem! Agora vamos ver quem é que fica de pé! Atenção! King Fafnir! King Fafnir tá com a chance! Vamos lá! Mesmo com esse 8, deixa aí esse 1S! Quem é que fica de pé agora? Não acredito, gente! Até que o Fafnir levou! E 3, 2, 1, Lady Rift! Olha aí o King Fafnir! Vai enfrentar agora a Drunzer! E começa a luta! Drunzer agora voltou outra vez, gente! Raspou muito no chão! Ponta Diffes tentando ficar de pé! Com a sua armadura e essas pontinhas que ele tem na bolinha da Ponta Diffes! Quem é que fica agora? Vamos lá! Drunzer finalizando! Kai é Kai, né minha gente? Mito é mito! Olha só o alinhamento do Zero com o Charge! Como ele consegue ficar de pé no final! E 3, 2, 1, Lady Rift! Pelo Diabolos ele entra em campo! Vem agora! Olha aí, gente! Venmo contra o Death! Olha só a colisão que deu! Até o Mini B acabou saindo! E 3, 2, 1, Lady Rift! Lá, Diagnaruk está em campo! Vem agora o Death Diabolos! E lá vamos nós! Olha os ataques, gente! Que que é isso! Gente, o impacto foi tão grande que ele tirou o chassi do ringue! Meu Deus! E 3, 2, 1, Lady Rift! Agora a gente tem o Heres de Diabolos! Atenção! Vem aqui o Death! E começa a luta! Olha só isso! As lâminhas levantadas lá em cima! Vamos vendo quem que leva melhor aqui! Nós temos o melhor dos Diabolos! O Vanguard e o Bullet ajudam com o seu peso! E agora o Death vai tentar terminar! A tensão caiu! Mas olha só quem leva a melhor! É o Death! E 3, 2, 1, Lady Rift! Dranzer F vai enfrentar a Dranzer V! Muito bem! Dranzer compra a Dranzer! E a Dranzer está no modo de ataque! Vamos ver o ataque das Dranzers! Começa daqui a pouco! Charge e acelera! E agora a Dranzer F fica no centro do Base Station! Charge agora começa a colisão entre esses Vs clássicos! Quem é que leva a melhor aqui? Dranzer F vai insistindo bastante! Olha só o peso do Zero e o Charge! Quem é que fica de pé agora? Atenção, atenção! Charge e Dash centralizado! E a Dranzer V leva a melhor! E 3, 2, 1, Lady Rift! Lá vai ele! King e Puffner! Vamos agora mandando o Heres! Atenção! Lá vem ele! Sting e Trick! Enfrentando aqui 8 Dash e Difference! 2 Puffners vermelhos e dourados feitos de peças aleatórias! Vamos ver qual dos dois leva a melhor! Por enquanto o King está lá no meio e está com mais dinheiro! Trick vai mudando o seu modo! Mas ele tem o Sting que aqui fica de pé outra vez! Com o seu peso leve! Ele é o que triunfa no final! E 3, 2, 1, Lady Rift! Lá vai a Dranzer! E agora a gente tem Dragon! É a batalha de 3B! E a Dranzer e Cláudia Dragon classe saem voando pro buraco! Vitória da Dranzer! E 3, 2, 1, Lady Rift! King Helios! É o King contra outro King! Muito bem! King Helios contra King Fafner! De um lado a gente tem chassi e a ponta zone! Do outro lado um disco de Forja muito leve! Uma ponta antiga! Vamos ver quem é que leva o melhor aqui, gente! Tá um pra arrancar a asa do outro! Continua os impactos! Ah não, King Fafner! Eu não acredito! Você sem borracha vai levar essa aqui! Quem leva o melhor agora só está começando a cair! Eu não acredito que uma ponta Difference vai levar a melhor dessa! Meu Deus, meu Deus! Tá caindo sim! Foi o que aconteceu, gente! Carinha leve, leva mais uma! E 3, 2, Lady Rift! Lá vai o Lucifer! Lá vem agora o Diabolus! 2Bs aqui do Capirota! Finalmente tem o Diabo e tem o Lucifer! Vamos lá! Tá batendo ali na barreira dele, atenção! Vamos vendo ali, já se fechou! Agora a ponta Móveis pode dar aquele LAD! Diabolus vai batendo ao redor! Vamos ver quem é que cai! Tá conseguindo se manter! Impressionante! Olha só isso! Mas é o Lucifer que levou o melhor! E 3, 2, Lady Rift! Lá vai a Dranzer! E agora vem Pegasus! Mais dois clássicos lutando! Quase foi pro buraco! Olha só como eles estão contornando! Muito bem! Passou de volta outra vez! Dranzer contornando! Vai chegando lá no meio! Charge Dash! Vai segurar os ataques! Agora foi pra investida! Foi pra investida agora! Tá se desequilibrando um pouco ali! A gente tá vendo ali a calada de energia oscilando! Pegasus continua se mantendo muito bem! É o Quick Dash! Com o Charge Dash! Batalha dos Dash! E quem fica de pé Pegasus ganha! E agora Fafnir contra Fafnir! 3, 2, 1, Lady Rift! Lá vai ele! Mereide Fafnir! E agora o King! Só que ele tá no modo contra-ataque! Vamos ver o que acontece aqui! Ponta Difície assume o centro! Enquanto Mereide Fafnir com o seu 2S! Modo contra-ataque! Tá olhando pra ele bem devagar! Vamos ver quem é que chega perto primeiro! O Nafin tá segurando! Ninguém encostou em ninguém! E agora começam os primeiros toques! Tá aí tocando ali do lado! Por enquanto o Fafnir e o outro Fafnir ninguém tá investindo muito não! Vamos ver agora! Quem sabe esse peso leve do King Fafnir leva melhor contra o Mereide! Atenção, atenção! Olha esse 2S batendo! Ele tá muito inclinado com o Nafin gente! E o Diffy se tá tranquilo! Já era! Eu não acredito! E o King leva melhor! E o Tensulario! Lá vai ele! O Master Diabolus! E agora vem o Diffy! É Diabolus contra Diabolus! O Generante vai pras bordas! Perseguiu muito! Mas olha só! Tá ficando lá no meio! Em breve ele já vai mudar de modo! A colisão continua! Quem assume o centro dessa vez foi o Diffy! Trucou o Mose na ponta Generante! Agora eu não vejo quem é que leva melhor! Olha só a batalha dos dois Diablos! Merge tá vendo ali minha nossa! Agora é o Laje do Generante! Olha só como ele tá vindo inclinadão! E com sua resistência o Master leva melhor! Mais um Bey Clássico! Tensulario e o Wally Rift! Olha só! Nós temos o L-Drago! E agora vem a Dranzer V! Dranzer V! Está lá com o seu Zero e seu Charge Dash! Invento o Zephyr Dash! Olha só a primeira colisão! E o Drago manda outra vez! Olha só! Dranzer segura o empate bem! Do lado nós temos um King Vermelho! E agora um Super Vermelho também! Vamos lá! E pega o impulso! Olha só o Ragnar Puron fez! Olha o que a Gaxige tá fazendo! E agora ele corta as bordas! E do jeito que o Diffy está lá no meio! Ele vai ficar com toda a resistência que ele precisa! Ainda mais que tem um Fafnir em 1S! Quando o Gaxige chegar lá ele vai estar muito cansado! Vamos lá! Gaxige o que é que você faz? E tá chegando cada vez mais perto! Agora ele tá cansado! Agora ele pode utilizar o Solar Ring para poder continuar de pé! Vamos lá! Atenção! Pera aí! Pera aí! Nossa! E com isso olha só esse formatinho aqui! O King leva o melhor! E 3, 2, 1, Let it rip! Lá vai ele! E a nossa cumprida em Valkyrie tá veloz! Vem agora o Diffy Diablos! Vem que vai dar o primeiro impacto! Tá todo mundo batendo as paredes! E começa aqui o Diffy Diablos a primeira investida! E agora tá todo mundo batendo o oce! E dando esse chuta pra lá que leva o melhor! O Diffy Diablos, Valkyrie tá fora! E 3, 2, 1, Let it rip! O Charge normal enfrentado no Charge Dash! E começa a luta! Uma camada clássica dessas que não foi explodida! A ponta charge deixa a luta bastante! Junto com seus dentinhos que também dessa base já são muito boas! Vamos lá! A Gran Zerbe tá viva! Vamos lá! E Neclodina vai estar perdendo o giro, gente! E agora vai finalizando esse Dragon Terminou o Serviço! E 3, 2, 1, Let it rip! Já que o Tric apareceu naquele fato! E mais a luz do jogo! A final e a luz do Tric original! E lá vamos nós! Vamos ver se tem julgamento aqui! Olha só! Ele tem ladíssimo! Tá conseguindo permanecer pra cima do jogo! Eu não acredito! Ele tá cheio do giro, gente! E vai terminar o serviço! Vamos lá! Tric mudando de modo um monte de maneiras possíveis! Por favor! Será que ele consegue ficar de pé? Atenção! Eu não acredito, King Fafnir! Eu não acredito! Vamos lá! A bolinha do Tric, por favor! Não, 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 não! Nossa! O finalzinho foi do King Fafnir! E 3, 2, 1, Let it rip! 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 Enquanto isso, a gente prende aqui o nosso Aquiles GT! Nós temos aqui o Union Aquiles! Tá batendo aqui em cima das suas Power Swords! Extend aqui! Bem, bem teimoso mesmo! Vamos preparando aqui quem vai ser o próximo oponente! Caramba! E o seu Extend Plus! Aquiles leva a melhor! Outras perguntas que você pode me fazer! Por exemplo, Cyprus, quando é que a gente vai ver o Dragon? Bom, a gente pode ver o Imperial Dragon! Porque o Tempeste ainda não saiu! E lá vamos nós! Não ativou a ponta elétrica dele! Quem diria? E os impactos continuam! Tá muito inclinado! Olha só isso! Lá que a gente viu o Charge Dash hoje! Vai vir com o Charge Metal! Mas quem leva a melhor é o Imperial Dragon! E é isso aí, meus amigos! Hoje a gente teve o melhor cenário possível! A gente conseguiu mais um chassi único! A gente conseguiu o prêmio do Random Booster! A gente conseguiu um bem clássico com o Charge Dash! Que bom que a gente teve toda essa sorte! E eu espero que nos próximos Random Boosters a gente também tenha tanta sorte que nem hoje! E é isso aí, meus amigos! Quem você quer ver a Dranzen com o seu Charge Dash enfrentar! E o King Fafnir! E o Death Diabolus! É só você botar abaixo! Então deixe seu like, se inscreve e tudo mais! Você também pode conferir o nosso Boxing do Variant Lucifer! Que vai aparecer aqui na tela final desse card! É só você dar uma olhadinha lá, viu? Até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!